Lucas, capítulo 7, o centurião de Cafarnão. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnão. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estivava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de lhe que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou à sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu coração sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando, disse à multidão que o seguia, Digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam-se o servo enfermo. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade, chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam, pararam, e disse-lhe, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, Ide, e anunciai o João, o que tem desvisto e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim, se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, Que saísseis a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saísseis a ver, um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saísseis a ver, um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, Eis quem viu meu anjo diante da tua face, O qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, Não há maior profeta do que João Batista, Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, E os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, Justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei, Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, Não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, Clamam uns para os outros e dizem, Nós vos tocamos flautas e não dançastes, Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, Que não comia pão, Nem bebia vinho, E dizeis, Tem demônio. Veio o filho do homem, Que come e bebe, E dizeis, Eis aí um homem comilão, E bebedor de vinho, Amigo dos publicanos, E dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, E entrando em casa do fariseu, Assentou-se à mesa, E eis que uma mulher da cidade, Uma pecadora, Sabendo que ele estava à mesa, Em casa do fariseu, Levou um vaso de alabastro com um guento, E estando por detrás aos seus pés, Chorando, Começou a regar-lhe os pés com lágrimas, E enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, E beijava-lhe os pés, E ungia-los com um guento. Quando isso viu o fariseu, Que o tinha convidado, Falava consigo, Dizendo, Se esse for a profeta, Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, Pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Diz-lhe a mestre, Um certo credor, Tinha dois devedores, Um devia-lhe quinhentos dinheiro, E outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, Perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, Qual deles o amará mais? E Simão, Respondendo, Disse, Tenho para mim, Que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgasses bem. E voltando-se para a mulher, Disse a Simão, Vês tu essa mulher, Entrei em tua casa, E não me desses água para os pés, Mas essa regou-me os pés com lágrimas, E me os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, Mas esta, Desde que entrou, Não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Mas esta ungiu-me os pés com o guento. Por isso te digo, Que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amou, Mas aquele a quem pouco é perdoado, Pouco ama. E disse a ela, Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam sentados à mesa, Começaram a dizer entre si, Quem é esse, Que até perdoa pecados? E disse a mulher, A tua fé te salvou, Vai-te em paz.